Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar aqui com vocês 7 looks estilosos usando short pull Pra você que tá perdido, short pull são esses shorts mais curtos e de tecido sintético Por isso short pull, porque o tecido sintético acaba sendo mais interessante pra gente usar na piscina Mas o tecido, quando ele é fino e não é aquele tecido sintético, como que eu vou dizer, grosso, sabe? Dá pra gente usar no dia a dia, independente se a gente tá numa piscina, numa praia Coisas que aqui no canal eu já falei diferente disso, né? Eu falava que short sintético é pra você usar se você vai à praia ou se vai pra piscina Mas hoje em dia, esses shorts já estão sendo mais usados no dia a dia Mas você tem que ficar atento com a estampa, beleza? Se for estampa que tem muito bicho, que tem muita folhagem Aí já são shorts mais interessantes pra você usar pra piscina ou pra praia Mas se forem shorts lisos ou outros tipos de estampa Nesse vídeo aqui eu vou até mostrar um short com estampas de bandana Que tá super em alta agora pra 2022, beleza? Então, bora lá! Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão ver e-mail aqui embaixo escrito inscreva-se, beleza? Primeiro look que eu separei é esse daqui, que eu coloquei esse short azul tom pastel E aí eu coloquei esse tênis amarelo da Vans, se liga só, eu gostei muito dessa mistura E amarelo, ele combina com azul, então por isso que tá vendo? Fica uma mistura, uma paleta diferente Eu acho que a maioria aqui colocaria de repente um tênis branco, um tênis preto Mas eu coloquei o amarelo, porque olha só como fica uma paleta bem diferenciada E isso que faz o look ficar estiloso, é você sair fora da casinha, sabe? Sair ali do básico, do convencional que todo mundo faz E aí eu coloquei essa regata branca com essa logo preta da Adidas Se liga só, curti demais esse look aqui, ficou uma pegada bem, sabe? De tarde, fim de... Cara, a galera do Rio de Janeiro vai até o shopping assim Aqui em São Paulo não, né? Eu não vejo o povo assim no shopping Mas Rio de Janeiro, a galera do Norte, Nordeste Se liga só nesse look aqui, fica bem estiloso pra tu ir pro shopping E aí, enfim, pra quem não for aqui em São Paulo, você pode ir pro Ibirapuera Ir pro Parque do Povo, enfim E pra esses parques de repente da cidade que você mora Se é uma cidade mais fria, geralmente esse look aqui você pode usar num fim de tarde Num dia que esteja calor, beleza? Segundo look que eu separei aqui foi Ainda com esse short azul tom pastel Coloquei essa camiseta, que é uma camiseta com a estampa tie-dye Gente, eu me amarro demais em tie-dye Quem me segue aqui há bastante tempo sabe disso, né? Porque eu sou louco do tie-dye E esse ano o tie-dye voltou com aquela força que eu tô apostando que seja a força de 2020 Então pode apostar no tie-dye aí Mesmo que não seja aquela força toda de 2020 Ainda assim, ele tá em alta, dá pra usar E aí o tie-dye tem estampa, tem as cores, tem azul E a cor também ali lilás, meio roxo Tanto o azul quanto o roxo combinam com o azul, né? Então o short, ele fica tudo dentro ali da palheta E a cor de fundo da camiseta que é branca E aí eu coloquei esse boné aqui com essa estampa teddy bear Gente, eu me amarro demais nesse boné Tem a galera que não gosta Me diz aí, se você curte ou não esse boné Eu curto demais Ele é aquele boné que quando o look tá sem graça Eu pego ele e boto Porque eu sei que ele vai dar um up no look ali E aí eu coloquei aqui Dessa vez coloquei um tênis branco Que já tá mais dentro do básico Por isso que eu quis colocar um boné diferentão ali pra dar o estilo Esse tênis aqui é um tênis da reserva É um tênis mais robusto Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre esse tênis aqui Eu vou deixar ele aqui na descrição Que são de uns tênis confortáveis pro dia a dia Enfim, na descrição não Vou deixar aqui no card Bora pro terceiro look Terceiro look, já coloquei o short que eu falei estampado aqui Com a estampa de bandana E aí vamos começar devagar E aí eu coloquei com uma camiseta branca Coloquei um tênis branco com solado caramelo Que é esse tênis da Reebok Que também tá no mesmo vídeo que eu falei aqui do tênis da reserva Se liga só E aí a dica que eu quero dar aqui é o seguinte Quando você tiver com um look assim Tipo com um short muito estampado E aí você tá com medo ali na hora de usar Ou de repente uma camiseta estampada Uma camiseta com cor Tá com medo de ficar exagerado Vai pra uma cor básica neutra Então o branco é uma boa cor que você pode usar Uma camiseta preta também seria uma boa opção Mas aqui eu coloquei a branca E aí você pode colocar uns acessórios Está em alta usar acessórios pérola, corrente Então você pode usar e pode colocar pra fora Porque é uma tendência agora pra 2022 E aí se liga nesse look Eu gostei bastante dele Mas eu confesso que eu não usaria assim Eu usaria uma das duas próximas opções que eu vou dar aqui Que eu usaria não, que eu uso no meu dia a dia Uma das que eu mais uso é essa daqui Que é com essa regata machão Regata machão, gente, é esse modelo aqui, tá vendo? Tem aquela regata que é cavada Que é a camiseta da Adidas Que eu mostrei aqui É uma camiseta regata cavada E essa daqui é uma camiseta machão, tá vendo? Essa é a diferença É aqui em cima que fica a grande diferença dessas camisetas E aí essa camiseta aqui, ela já é branca E tem essa logo aí, o Smile rosa Smile tá em alta também, galera Pode apostar tudo que vocês verem por aí com o Smile Pode cair dentro E aí o Smile, ele é rosa E o short também tem a estampa de bandana ali Uma parte que é rosa Então tudo em casa, tudo conversando Não fica uma palheta fora Esse aqui Ah, e o tênis eu continuei com aquele O tênis da Reboque Com o solado e o caramelo E esse aqui é o look que eu costumo usar Com esse short aqui Eu me amarrei demais aqui nessa palheta Eita caramba, o long tá caindo aqui atrás É esse estilo de look aqui que eu costumo usar Ah, e aí eu coloquei os acessórios também Pra fora ali, né, colar de pérola Porque isso é uma coisa que tá bem alta E o próximo look Tô deixando a numeração aqui em cima É pra vocês irem aqui nos comentários E dizerem quais os looks vocês usariam Quais que vocês não usariam Quais que vocês já usam Quais que vocês curtiram mais Pega o número do look E vai deixando aqui nos comentários Conforme eu for falando A sua opinião De repente, ah, eu usaria com tênis diferente Tipo, ah, o look 4 Eu usaria dessa forma Vai me contando aqui nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês também Esse aqui, eu coloquei esse tênis aqui Que é um tênis da Ows Que ele é de camurça, branco Com a... ele tem uns detalhes ali lilás também E aí vamos lá, olha só A paleta de cor Amarelo, ele combina tanto com rosa Quanto com esse verde água E aí com o vermelho também E no smile Que tem nessa camiseta oversize aqui amarela Tem a língua que é vermelha Que conversa com o short E tem também o olho Que é um coração lilás ali Que também conversa com o rosa e o vermelho Do... da estampa de bandana Então acaba que assim, fica uma estampa bem diferente Mas não é aquela mistura de estampa e de cores Que às vezes a gente vê por aí Que tipo, cara, isso aqui não tá combinando Não Isso aqui pode não fazer parte do seu gosto Não fazer parte do seu estilo Mas a paleta de cor dentro desse look aqui Tá toda dentro Toda combinando Próximo look que eu separei foi Com um short pull desse... é... branco E aí eu quero mostrar pra vocês, ó Que dá pra usar esse short pull com casaco também Olha só como que fica bem estiloso Gente, acaba que eu dou muito exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo Porque são em cidades que eu já morei Mas você leva pra tua realidade aí Assim, no Rio de Janeiro tem dia, tipo, inverno Que tá calor Mas na beira da praia tá um ventinho frio Às vezes a gente vai pra luau Mas que começava a esfriar e tal E era interessante levar o casaco Esse look aqui era um look que dá pra ir pra um luau desse Não um luau, sabe? Luau mesmo, né? Mas dá pra ir encontrar os amigos na areia da praia Às vezes comer alguma coisa, fazer piquenique Uma resenha ali na areia da praia Dá pra ir com esse look aqui Sem dúvidas eu vou... quer dizer Eu usaria muito esse look aqui lá no Rio Pra ir nessas resenhas na beira da praia Que às vezes tem lá E aí coloquei esse slider preto da Vans Gente, esse casaco é irado demais Branco é uma cor neutra Então qualquer cor de casaco que eu colocar aqui Vai ficar estiloso e vai ficar legal Sétimo look Eu fiz um quase all white E joguei ali o ponto focal todo pro tênis Que foi esse tênis preto da Vans Coloquei uma camiseta regata branca Short pull branco Uma meia branca de cano alto E esse tênis da Vans O Vans ou de Skull Me diz aí, o que você achou desse look? Você usaria, não usaria? Você curte monocromático? Você não curte monocromático? Lembrando que monocromático tá em alta pra 2022 Gente, se você não viu Tem um vídeo aqui no canal Que são previsões de tendências pra 2022 Vou deixar o link desse vídeo aqui no card Vai lá dar uma olhada Todos esses sete looks que eu mostrei aqui até agora São ótimas opções pro verão E aí você só vai adequando pra tua cidade De repente se você mora, sei lá No Nordeste, no Norte do Brasil Você não vai conseguir usar esse aqui Que é com casaco Isso aqui não vai rolar pra você Mas vai me contando aqui nos comentários Onde você mora Qual desses looks aqui Dá pra você usar aí na tua cidade, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo bandana Que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Vocês assistirem esse vídeo até o final Curtirem, comentarem Se você gostou muito Compartilha com um amigo seu Lembrando que A lista de transmissão voltou esse ano Lá, na verdade é um grupo de transmissão Lá no WhatsApp, beleza? Se você já era da lista que tinha lá Você curte usar o WhatsApp Vai lá O link tá aqui na descrição Também tem o link do Telegram Caso você seja mais time do Telegram Tem no Telegram Tem no WhatsApp É parar de a gente ficar conectado Mas em vários outros lugares Em várias outras redes sociais Então eu espero vocês por lá também Beleza? Não é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!